ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Instituto dos Cirurgiões obedece decisão judicial, suspende paralisação e volta a realizar cirurgias em pacientes das unidades de saúde do Estado. Na última quinta-feira, o Tribunal de Justiça do Amazonas determinou que os cirurgiões retornassem aos plantões. Caso contrário, eles pagariam uma multa diária de R$ 240 mil e ainda poderiam ser presos. Produtores rurais do município de Maués denunciam o desvio de R$ 2 milhões que seriam destinados para a construção de viveiros de tambaquis. Esse dinheiro não virou tanque rede, ele deixou os produtores a míngua. Moradores do Viver Melhor protestam contra o corte no fornecimento de energia elétrica para a feira do residencial. E mais, agosto chegou, mas ainda é tempo de anarriê e danças juninas na Ponta Negra. Eu sou o Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Os cirurgiões gerais que aderiram à suspensão parcial dos serviços aqui em Manaus no último sábado retomaram as atividades ainda na noite de ontem, logo após a decisão emitida pela Justiça do Amazonas. Foram cinco dias de paralisação. Aproximadamente 70% dos médicos do ICEA paralisaram as cirurgias eletivas, aquelas que são previamente agendadas. Esta vendedora diz que o irmão está internado há 19 dias esperando uma operação. E quando foi questionar sobre o porquê da demora... Eu estava tão preocupada com a saúde do meu irmão, que era para me procurar o governo para pagarem os cirurgiões. A gente fica angustiada porque ele está todo entubado, precisamos de uma cirurgia, porque a cirurgia é bem delicada. Na última quinta-feira, o Tribunal de Justiça do Amazonas determinou que os cirurgiões retornassem aos plantões. Caso contrário, eles pagariam uma multa diária de R$ 240 mil e ainda poderiam ser presos. Horas depois da decisão emitida pela Justiça, o ICEA confirmou o retorno dos médicos. De acordo com a Secretaria do Estado de Saúde do Amazonas, o ICEA está recebendo os pagamentos do ano corrente com regularidade. Além de já ter recebido este ano duas competências de 2018, conforme acordado com as empresas médicas no início do ano. Em nota, a Suzã informa que tanto os cirurgiões gerais quanto os vasculares retornaram aos serviços em todas as unidades onde prestam atendimento. Pelo segundo dia, os servidores públicos do Estado fizeram manifestação em frente à sede do governo. Pela manhã, eles anunciaram que vão marcar uma assembleia, uma data para uma greve geral. Diversas categorias de funcionalismo querem a revogação da lei, que congelou reajustes salariais, datas bases e promoções até setembro de 2021. Nesta sexta, eles fizeram a carreata saindo da Arena da Amazônia até a sede do governo na Compensa. O governo informou que a paralisação não atrapalhou a prestação dos serviços públicos e que a revogação da lei está fora de questão, porque ela garante o equilíbrio fiscal do Estado. E a polícia prendeu um casal com 51 tabletes de maconha no porto da Manaus Moderna. Quem tem os detalhes é a repórter Samara Maciel. A polícia já investigava o casal há 10 dias. Gessé Pimentel e Wagner Ferreira foram presos na manhã desta sexta-feira no porto da Manaus Moderna. Eles embarcaram no município de Jutaí e transportavam 51 quilos de drogas. Eles receberiam 500 reais para trazer esse material até a capital, onde seria comercializado. A polícia ainda não sabe quem são os fornecedores e o casal não informou para quem iriam entregar essa droga. Eles foram indiciados por associação e tráfico de drogas e devem passar por audiência de custódia na próxima semana. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Samara. E moradores do residencial Viver Melhor protestam contra a falta de energia em várias unidades e também na feira comunitária. Os feirantes fecharam as ruas que ficam próximas do local. Eles atearam fogo e ninguém passava. Hoje pela manhã, foi a hora de ver os prejuízos. Teve gente que perdeu tudo. Nessa banca, a mercadoria descongelou e os frangos foram colocados dentro d'água para não estragar. No açougue, a carne sem refrigeração só esperava a ação do tempo. No restaurante, quem precisou comer, a comida estava fria, porque a máquina não funcionou. São mais de 80 boxes na feira comunitária. A luz aqui, só a do dia. Quem conseguiu improvisar, recorreu às velas. Uma dívida de 700 mil teria sido o motivo do desligamento. A gente vai pagar uma dívida se eles estão interferindo a gente trabalhar. Se nós não temos energia para gelar nossos alimentos, para os nossos clientes adentrarem a nossa feira. Segundo os feirantes, o prejuízo até agora soma 2 mil reais por dia. Para que esse valor não aumente, até a volta da energia, o jeito foi recorrer ao carro do gelo. A gente já teve feirantes que jogou peixe, jogou carne, jogou frango, jogou açaí, poupas de fruta. Como a feira é comunitária, hoje pela manhã, uma equipe da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, fez um cadastro de todos os donos de boxes para organizar a divisão da dívida. Enquanto os funcionários da SEMASC não finalizarem o levantamento e o recadastramento, os feirantes aqui no local vão continuar trabalhando assim, no escuro. Para fazer individualização perante a concessionária da energia, para poder a feira voltar à feira. A feira já existe desde 2012, e o que chamou a atenção é que no local não existem contadores. A Amazonas Energia disse por meio de nota que o serviço só poderá ser reestabelecido depois do relatório de todos os feirantes para a negociação da dívida. E veja a seguir. Produtores rurais de Maués denunciam desvio de 2 milhões de reais em projeto da piscicultura familiar. O Jornal em Tempo volta daqui a pouco, agora são 18 horas e 24 minutos.